Pink! Ai meu Deus, gente, que medo! Isso só saiu da tubulação, ai meu Deus, e agora eu não tenho certeza que as luzes apagaram! Calma, Twilight, calma, querida! Querida não, é princesa! Olá, Lulitos! Olá, Lulitos! Tudo bem com vocês? Aqui é a princesa da amizade, a Twilight Sparkle, novamente aqui no canal! Eu estava meio ocupada esses dias, por isso demorei pra voltar, viu, gente? E hoje eu estou aqui no Among Us, junto com os nossos inscritos, os Lulitos! Então, bora lá jogar! Então, está começando, e eu sou tripulante! Ai, que ansiedade! Ai, gente, eu nunca joguei aqui, e nós estamos com os Lulitos! E o nosso primo Breno, um beijo para todos vocês, galera! E eu quero fazer amizade com todo mundo, hein? Eu sou a princesa da amizade! Ai meu Deus, já tenho uma task! Uau, elas têm estrelinhas! Acho que é por causa da atualização, né? Ai meu Deus, que susto! Mas já? Por quê? Onde? Eu estou ansiosa! Ai meu Deus, Twilight, gente, pra quem não sabe... Oi, Twilight, como está a vida em Canterlot? Muito boa! É, gente, eu sinto falta das minhas amigas, às vezes, mas elas vão lá me visitar! Às vezes não sempre, né? Como está a vida em Canterlot, Twilight? Muito boa! Muito boa! Cozinheira saiu do jogo! Ah não, cozinheira! Que pena! Tá, todo mundo skip, né? Porque não precisou, né, gente? Ai, que ansiedade, gente! Porque quando eu fico ansiosa, eu... Vocês sabem como eu fico... Deixa eu ver as minhas tasks... Eu tenho task no escritório! É no escritório? É, no escritório! Ai, passou o cartão, vamos lá! Ai, errei! Como assim, Twilight? Você errou! Ai, as luzes! As luzes! Onde está o meu chifrinho aqui? Eu não posso usar magia! Eu me esqueci! Ai, tem alguém nas câmeras! Ai, aqui dentro, nas comunicações! Já estou conhecendo tudo, né? Falando em conhecer, pessoal, eu mostrei o mapa de Skell de todas as salas direitinho! Então, se você quiser saber um pouco mais sobre ele, corre lá pra ver depois! Está aqui em cima nos cards o vídeo! Pronto! Enquanto eu falei, a task terminou! Ai, gente, ninguém morre! Ai, que bom, né? Oi! Aqui é a princesa Twilight Sparkle novamente aqui no canal! Ai, meu Deus, que susto! As luzes! As luzes! Ai, Twilight, que isso? Você não é assim! Ai, é que eu fico ansiosa, ansiosa! Assim como eu fui morar em Canterlot! O PHMHMF está aqui! E aí, amigo? Somos amigos, né? Quer fazer amizade comigo? Ai, por favor, diga que sim! Ai, todo mundo aqui! Oi, Nicolas! Oi, Pepecito! Um salve para vocês! Deixa eu ver onde está a armas lá! Aqui eu também tenho outra! Os fios, né? Que eu não tinha acabado! Ai, ai! Vamos lá! Ai, meu Deus! Vamos consertar! Ah, o Breno está aqui! Ai, eu também tenho o task aqui! Não! Um impostor não age! É, pelo menos não me matou, né? Tive uma ideia! Vamos lá, Twilight! Pepecito está com você! Pessoal! O Breno está ali! Será que ele foi muito rápido e veio para cá? Gente, ele foi muito rápido! Ai, meu Deus do céu! Ele está aqui! O White morreu! Vamos procurar ele, gente! Ai, meu Deus do céu! Eu vou sair para ver se o Breno vai matar o azul! Não, não matou! Ai, Twilight, gente! Eu estou muito ansiosa! Nossa, meu Deus! Princesinha da Amizade! Princesa Astronauta! Princesa... Meu Deus! Era ele! Como? Não! Ai, eu ia reportar o corpo! Ai! Maria Onze, você está... Era você! Você! Eu ia reportar o seu corpo! Breno! Vem cá, Breno! Ele vai apertar no botão, será, gente? Ai, meu Deus! Breno, meu corpo está ali, Breno! Ele apertou! A princesa morreu! Quem? Onde? Pinkie Pie? Um beijo para a Pinkie Pie! Ó, Pinkie Pie, você está aqui! E a Pinkie gravou um vídeo de Among Us nesses dias, pessoal! Vai estar aqui em cima nos cards! Fantasmas não fazem festa, né, Pinkie? Está muito divertido! A Twilight morreu! Não! Eu morri! Ah, não! Ah, não mesmo! Ai, eu ia voltar! O Breno não falou nada? Confia! Ah, ele deve ter... Pinkie nem chora! A Pinkie nem chora! Gente, eu nem estou acompanhando nada! Meu Deus! Chama ansiedade isso! O verde voltou nele mesmo? Como assim, gente? O vermelho saiu! Nicholas! Nicholas não era! É o azul escuro! O azul escuro, gente! Ai, Pinkie Pie! Pinkie Pie! Ai, gente! Blaze não! Breno! Pepecito! Heitor! Gol! Ai, gente! Vamos lá! Agindo! Ai, meu robô! Ele está aqui! Olha! Uma estrela rosa! E com a minha cutie mark! Ai, que legal, gente! Eu me empolgo muito, sabe? Estou parecendo até a Pink! Repepecito! Ai, mas pelo menos você pode ser meu amigo! Todo mundo aqui... Ai, é que eu não posso consertar! E aí, Pinkie! Tem alguém nas câmeras? Ai, meu Deus! Deixa eu ver! O Heitor Go está nas câmeras! Eu nem preciso ficar aqui, né, gente? Nossa, que su... Pinkie Pie! Eu não acredito! Ai! Pinkie! Até você! Na porta da elétrica! Será que não foi o verde, gente? Eu vou cuidar do seu pet, Twilight! Oh, beijinho! Ai, obrigada! Alguém perto? Ai, alguém perto! Eu estava na segurança! Não tinha ninguém perto! Azul escuro! Azul mesmo! Alguém perto! Ai, gente! Vamos analisar aqui! Peraí, gente! Deixa eu pensar! Será que é o Breno e o azul escuro? O Pepecito? Eu vou chorar! Não chora! A princesa astronauta aqui tem que... Né, gente? Tem que agir! E os amiguinhos aqui também, gente! Comentem aí, pessoal! Princesa astronauta, princesa astronauta, por favor, comentem! Ai, eu amo quando eu peço vocês pra comentarem as coisas e pedir pra deixar o like! Deixa o like, Sparkle, pessoal, por favor! Se vocês estiverem gostando... E se inscrevam no canal se for novo por aqui! Eu acho que ele vai matar a gente! Ai, meu Deus! Ai! Não! Eu sabia! Era o Blaze! Não, também! Ai, não! Perdemos! Vamos para a próxima! Então, está começando, começando o seu tripulante! Ai, gente! Eu queria muito ser impostora pela primeira vez! Ai, que ansiedade! Ai, Twilight! Calma você! Ai, gente! Então, salve para todo mundo que vocês pediram para eu mandar salve, né? Que agora todo mundo está aqui misturado, então não dá para falar todo mundo o nome! Pink! Ai, meu Deus! Gente, que medo! Isso! Ela saiu da tubulação! Ai, meu Deus! E agora eu não tenho certeza que as luzes apagaram! Ai, calma, Twilight! Calma, querida! Querida não! É princesa! Isso! Ai, gente! Eu estou com medo de morrer aqui! Vou sair, né? Porque aqui, gente, no escuro é um lugar bom para os impostores matarem! Então, eu não vou arriscar isso! Vamos lá no laboratório, então, gente! Eu tenho uma tese que ir lá! Eu acho que é alinhar o telescópio pelos meus cálculos! Acertei! Vamos lá! Ai, eu amo planetas! Deixa eu ver onde está esse planeta! Procura pro... Achei! Alinhei! Isso! Maria Onze está aqui! Ai, gente! Deixa eu ver! Ir lá no escritório! Ai, meu Deus! Morreram! O reitor morreu! Não me diga, Twilight, né? Ai, tadinho! Ai, gente! Onde que era mesmo? Perto da lava! Ninguém perto! Eu tenho o Tess, que venham, por favor! Sei não, hein! Alguém perto? Ninguém! Valente, manda salvo pro meu amigo, Cãozinho Teddy! Um beijo, Cãozinho Teddy! Pede um beijo pra todos aqui, ó! Maria Onze, Nicolas, Pepecito, Blaze... Não, deixa eu dar skip aqui... Eitor Gol, o vermelho, mas ele saiu! Que pena! Pinkie Pie, pro Breno, pro P-H-M-H-M-F! O branco votou em mim, Maria Onze! Como assim? Nicolas saiu! Ai, Nicolas! Que pena! Ai, gente! Ninguém foi agitado! Eu sempre quis ler isso! Então, vamos lá! Eu tenho uma Tess que ele li! Ai, as portas! Não quero morrer! É, não quero morrer! Lógico, né, Twilight? Não me diga isso! Vamos lá, gente! Aqui? Ah, aqui! Essa Tess que aqui! Uh, 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 uh! Ai, ai, ai! Tá a aguinha subindo! Ai, gente, as luzes! Eu não vou arrumar! Mas não é porque eu sou impostora, né? Porque vocês estão vendo que eu não sou... Ai, que... A Maria Onze morreu! Meu Deus do céu! Socorro! Ela já sabe agora que não sou eu, né? O verde claro reportou! Verde escuro! Por quê, né? A gente tem que perguntar, né, gente? Na cara! Eu nada! Ai, gente! Ai! Princesa em dúvida! Twilight, o Spike tá aí? Ele estava cochilando com a heritage pelúcia dele! Eu vi, certeza, se não for ele! O Spike está cochilando! O Spike tá cochilando, gente! Não sou eu! Ai, deixa eu botar! É mesmo o verde escuro! Volta, Twilight! Isso! Consegui! Ai, ele vai sair agora! É hora da verdade, meu Deus do céu! Então, gente! O Spike tá lá cochilando! Mas ele sabia que eu ia gravar, né? Então ele pediu pra... Ele era um impostor! Ai, tiramos um! Gente, que emoção! Meu Deus! Tomara que a gente vença! Então, o Spike pediu pra eu mandar um salve pra cada um, viu, gente? Ai, falei! Pronto! Ai, vamos lá! Conser... As luzes, meu Deus! Vamos lá, gente! Eu tô com medo! O Breno está aqui! Ai, Breno, se for você não me mata! O verde, claro, tá... Vou ficar assim, ó! Porque vai que... Ai, eu tô com medo de ele me matar! Meu Deus! Ai, gente! Que medo! Que medo! Que medo! Eita! Ah, lá embaixo! A setinha! Eu acho que é aquele... Negócio que parece leme! Nossa, ele é muito rápido! Breno! Breno, eu tô com medo! Ah, essa aqui eu não tinha acabado, né? Foi quando reportaram o corpo da Maria 11! Ai, gente! Eu queria ter uma boa estratégia pra descobrir aqui quem é o impostor! Vai, vai! Eu quero consertar logo! Vamos lá, gente! Meu Deus, cadê? Ah, não é aqui, né? Deixa eu ver o que que é! Realizar estabilizador sísmico! É, tava escrito ali! A Pink Pai já tá ali! Esse verde, claro! Eu não sei! Eu acho que não é ele, né, gente? Porque ele acusou... Blaze não! Blaze não era... Aqui, uma task dos fios! Tá, Maria... Ai, isso aqui é bem fácil, né? Vamos! Aqui... Ai, nossa! Eu fui no chute! Monitorar a árvore! Ai, meu Deus, gente! A árvore me lembra quando eu morava em Ponyville! Minha primeira casa em Ponyville! Ai, meu Deus! Que nostalgia! Ai! Tá! Essas portas aqui demoram um século pra abrir! As câmeras! Vamos ver se tem alguém! Breno e a Pink... Agora é a hora! Não, não é a hora não! Ai, tá aí lá! Que susto, Blaze! Pelo amor de Celeste! Pelo amor de Cadence! Pelo amor de Luna! Meu Deus, que me mataram do coração! Tá, pronto! Falando em Cadence, Luna e Celeste! Gente, a Harriet fez um vídeo! Se morrer, fala o nome de um pôni! Se vocês ainda não viram, corre lá pra ver! Tá aqui em cima dos carros! Tá, vamos fazer aqui os fios de novo, né? Porque os impostores estão arrebentando tudo! Que malvados! Olha lá! Ai, os bonequinhos neb! E aí, gente? Vocês querem fazer amizade comigo? Vocês querem? Ah, eles não respondem, gente! Ah, eu tenho uma tese lá em cima! Ai, Twilight! O Breno! Vamos ver se alguém morreu? Ué? Ah, o Comis foi sabotado! É mesmo, né? Por isso que tem essa Selton! Acho que é por isso! Aqui! Ah, essa tese que é meio difícil! Ai, gente! Vamos tentar! Vamos lá! As patas dificultam! Ah, pra lá! Pra direita! Acho que já consertaram, né? Pink! Não sabia! Justo você! Pink Pai! Eu não acredito que você fez isso! Você é tão amiga de todos! Você é amiga de Ponyville inteira! Não! Ai, meu Deus! Tá com o negócio ligado aqui! Pink! Pink! Não acredito! Eu vi o corpo com o ciano! Não! Não mesmo, gente! Pink Pai! Hum, Pink! Ai, gente! Deixa eu ver quem falta! A gente expulsou o impostor, né, gente? Foi o Pepecito! Então falta só a Pink! Ai, a Pink, gente! Não! Não! Eu reportei! Eu vi! Foi eu! Hã? Meu jogo tá super negado, mas eu vi! Ai! A Pink traiu a gente! Eu não confio mais na Pink! Nem eu! Brincadeira, Pink! É só o jogo, tá bom? Ai, ela vai sair, gente! Vamos ganhar! Nós vamos ganhar! E... Pink Pai era um impostor! Aê, gente! Aê, Lulitos! Ganhamos! Palmas para a princesa da amizade! Aê! Foi muito divertido aqui, gente! Pela primeira vez! Eu amei jogar com vocês, Lulitos! Eu espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixe o like, sparkle, se inscrevam no canal e ativem o sininho! Seguem a Lu lá no Instagram, que é arroba Luliharity! E os beijos de hoje vão para... Ana Clara Stark, para sua prima Liz! Para Tutu e Jujuba! E para Kiara! Beijos! E um beijo pra todos e tchau, tchau! E um beijo pra todos e 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 tchau! Tchau.